Ainda tá cortado Acho que eu sei porque Ainda tá cortado Ainda tá cortada, tá bom Usar left your channel Ainda cortado Amém. 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 O meu arloque está mais do que o cara M5. Ae agora esta a tela cheia. Vamos ver como esta o ping. Gente, alguém sabe quem é Dark Angel? Dark Angel? Não. Isso. Eu acho que você já me perguntou isso. Não, eu acho que é a primeira vez. Será? Sim. É um... É um jogador do jogo aí? Sim, ele é... O Sim Master HM6 511 de AP. Como que escreve o link dele? É... Dark... D-A-R-K... Angel... Normal, tudo junto. É... X. No final, X. Ah, é noobinho ainda. Por que? Ele tá querendo entrar na guia? Não, é que... Eu acabei de entrar no jogo aqui do nada. Ele mandou um whisper. Posso ser seu damizinho. Mas tipo, hã? Ele mandou um coração. Ah, what the hell, véi? Tenho quase certeza que foi da marca. Não, da marca tá no arlogue. Eu tô numa gaosa aqui, véi. Eu ia, sei lá, sei lá. Vou mandar assim pra ele. Você vai ver o damizinho que você vai ser... Caralho. Tem gold? Ah lá. Eu falei. Quem é você, Liz? Sou seu novo melhor amigo. Prazer. E você? Quem é? Eu, hein? Fala assim, ó. É... Meu nome é Ricardo. Olha o nome do Nick... Mystery. O nome de... Meu nome é Ricardo. Fala assim, não. Prazer meu novo melhor amigo, gente. Me chama o Ricardo. Ele nunca mais te chama. Eu mandei o PM nele falando aquilo que eu falei que eu ia falar. Você falou o quê? Você vai ver o damizinho que você vai ser. Nossa. Meu Deus. Eu botei Dallas 2 e não aparece pra apertar o pin aqui, mano. Eu tô no Dallas... Eu tô no Dallas 1. Certeza que isso aqui é conta comprada. Ó. Um lantinho na cabeça. É, eu não vi ainda. Mas já tem 500 de AP já essa bagagem. Ele tá sem clã. Eu vi. Não tem outro já, né? Eu acho que isso aqui já tem uns... Qual Dallas? Você tá metal? Dallas 1. Olha aqui o 2 é o que sempre bate menos PS. Ah, eu tô no... É no... É no... Aquele lá que... É até que fica dois bosses pulando. É muita loucura, mano. Doide. Mano, é depois que... É depois que você... É depois que você... Tem um Charm em um... Um nível mais alto. Então se você cria, você... Quer ter AP alto ali também. Mas... Eu não posso fazer isso. Gente... Vou te instalar assim. Minha opinião de todos. Vocês acham que é melhor... Que eu evoluir meu Blade Master? A Summoner já tá com 600. Ela tá com... 700. Com... Não. Com 570. Com 570. Com 570, quer dizer. Minha resposta é não. Você só pensa em evoluir um alt quando você fizer um Sharky Gwent fazer... Quer dizer. Tirando a ultima 4man. Que era a desolate. 320. 630. Você consegue fazer até a match. Subun 4man. Se você tiver um Sharky pra fazer essas. Aí você pode upar um. Então eu vou deixando ela só nível alto mesmo. Pra quando eu for precisar upar só... É... É fácil igual eu. Eu deixei o meu Blade... É 420. Só pra fazer as dele. Fica mais fácil. Então eu faço isso na minha Soul Fighter também. É... É... Everlock vai ficar isso também. Sei lá porque é tipo ontem, hoje... Aí amanhã tá dando... É 6 coisinhas pra pegar gold. Quem sabe que tem sorte. Uhum. Eu pego 120 gold ontem. Você quer que eu pegue de novo hoje? Não. Hoje não vem nada. Triste. O cara tá reclamando. Nossa, se eu recebesse 100 golds eu fico feliz pelo resto da semana. Relaxa. É que seu dinheiro chega ainda. Tipo assim. Nossa. Tô mal. Vai assim. Ah, hoje foi o meu. Só achar. É, é. O Loris pegou. Pegou 100? Aham. Sim. Nossa. Esse Cleon dá sorte, né? Porque pelo amor de Deus. O Loris... Eu peguei 120. Uma só que tirou um Mofal. Uma só que tirou um Mofal. Na dungeon que ele foi ali. Mas compraram ela por 80 gold. Porque ele é noob e não tem dinheiro. Oh, é que que sou noob? Eu sou pobre. Nossa. Nossa. Eu te dou. Já é seguramente que eu vejo um bagulho desse que eu tiro. Mais uma dela. Eu já vi 3 Mofal. Duas compraram porque ela tinha gold. E uma eu levei. Olha o cara mandou. Eu não tô ligado nessa que você levou não. O metal. Eu liguei. Vê se tá bom. Qual o cara aqui? Qual o vinhão de vocês aí? O metal. Oi? O cara falou assim... O metal blade é seu namorado? Hahahaha. Também é o seguinte mano maluco. Hahahaha. Um membro de clan se conectou ao server. Eita, nois. Sai pra lá. Lembra dessa aqui? A roloca é muito top de jogar velho. A roloca é o que? Muito top de jogar. Tá ao vivo? Ué, tá ao vivo? Sim. Jogando ao vivo o metal. É nois. Ó, loco. O fidan fazendo merg e morrendo ao vivo. Ah nossa. É nois a live. E ele já tava mostrando ali, falando que faltava só 4 vitórias pra ele completar 100 Eu mostrei a mim que faltava apenas uma E eu já perdi várias vezes por causa dessa um monte de raiva Mano, como sua personagem é minúscula velho, pelo amor de Deus, olha isso Nossa, eu quase cheio de jogo, essa é impressionante Eu quase quitei Oh, tá girando, meu Deus do céu Cadê você demônios? Ah, tadia É assassino? Ah mano, impossível Meu Deus, só resiste Raffi, você tá achando que vai conseguir gol de novo? Você tá muito enganado Eu acho que o objetivo não é... não é gol Só acho Se precisar de ajuda, só falar Nossa, o mental é louco E aí, pô Você bota o grafismo, mas tá 20 FPS na 30, mano Não adianta Tá jogando de boa aqui, ué Que... por causa da stream, né? A stream usa da parte do vídeo Ó, por exemplo Tá ficando meio quadrado que eu percebi Mas é por causa da stream O... Tá ficando meio quadrado que eu não tenho O rato foi destruído Nossa, que preto, hein, velho Ah, o cara deu um restrain, mas eu não consegui Nossa, que raiva, velho Summoni O que você tá comando aí? Ixi, ó o cara! Parece ser bem legal esse seu clã. Eu aceito o seu Facebook e isso me ajuda a saber quando você tá online. Hahaha, tô brincando. Homens, homens, são todos iguais. Aí você vai ensinar a pessoa, a pessoa... É foto de Dragon Ball. Fala sim, véi. Eu sou casada, vai se cuidar. Homens, são todos iguais. É por esse lugar de mulher. Fala sim, não posso falar que droga. Eu já ia mandar um. Meu Deus. Andando, vou logar de novo. Fala sim. Tudo bem. Tá só uns 10 segundos de atraso do que tá acontecendo pra... Quando aparece na stream. O... Não, Marcos, deixa só eu primeiro... Fazer a reda antes que é rapidinho. Uhum, vai lá. Que você não pode fazer aí. Nesse programa é muito bom mesmo conforme... Beleza. Sem stress. Oh meu Deus. A gente vai perder. Não. Não me matem. Não. Ah, perdemos a treta. Aí ó... A metal quer fazer bonito com o gráfico. Morre. Mano, olha agora, véi. 50 de FPS. E tá com um limitador de 60. Vamo cagar. Tô jogando normal assim, véi. Não, mas 60... Tinha que ficar cravado 60 a qualquer circunstancia que acontecesse, pô. Não. Isso não acontece. Nada. Nunca. Jamais. Ai, vai ser difícil ganhar essa ultima. Nossa, damarca. Tá fazendo live então? Tá. Tá. Tem como ter dislike? Não. Eu coloquei aqui ali. Marquei com marcada como não gostei. Olô. Aquela foto que você colocou. Toddy não quero. Nescal não quero. Café eu quero. Ah, não. Eu não troco não. Dá like agora. Eu não troco não. Ai, credo. Troco não. Face captured. Vocês podem me torturar, véi. Tal, o que é aquela merda? Tipo, o Fudo tava fazendo o seu rato. Sei lá. Gastando tudo quanto é skill no ar. Ai, ai. Oh, Lolis, onde que é fácil mais de achar aquele bicho da mochila, véi. Não acho mais. É, demora que parece ser. Não sei assim, eu tomo água. Não sei assim, eu tomo água. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei se você tem guardi. De novo. Nossa, caよ, isso é pa classe. O que é que você está fazendo? Você está fazendo? A gente está fazendo? Não, agora tem um Summoner aqui, caramba. Caramba, velho. Summoner com cento e pouco de HP. Morre, cara. Ah, não, travou! Ah, não é possível. Não é possível? Não seja possível. Não será possível, já não piace. Isso aí. É. O que você pode fazer agora? É isso aí. É, é... É, é. É, é. É... Ah, mano. Ah, eu acho que não tem um truque de ver como ela Se inscreva no canal. 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 Ah, se é que se dá uma dano PP, que aparece. Não dá, você está escutando ninguém. Que co-barra-6. Não tem como, olha isso, meu deus, que longe desse time. Credo. Se eu for fazer barulho, não sei o que você vai falar, meu deus. É, se o meu microfone fosse fazer barulho, vocês devem falar, meu deus. Ah, não. Ah, não... Ah, não... Ah, não. Ah, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh Lolis, eu entendi o bagulho, Lolis. Dos mobs você dropa a chave normal e dos generais você dropa a chave dourada. Para que eu já entendi isso, eu preciso matar aquele bicho que tem a bolsa. Para recuperar a masculinidade que ele tirou. Vou mostrar que eu sou uma churra. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu ver a sua roupa, Damar. Eu vi isso. Nossa, que lindo. Soft, né? Uhum. Quanto foi pra fazer? Olha, eu tinha 550 daqueles coisinhas. Aí eu tô desde... até uns 6 dias atrás eu tava vendendo 10 gold por dia. Aí eu comprei ela. Eu gastei 50 gold. Ah, vai todo mundo ficar pegando corco? Não, eu fui lá assim, igual um bobo. Fica aqui, deixa o pessoal ir pegando. Fica aqui, deixa o pessoal ir pegando. Colégio destruído. Fica aqui. Qual a gente é legal? Tem que pegar os corpos porque defender é mais chato. Realmente, nossa... é uma chave que fala assim, eu vou colocar uns botes, tá? Mas já sabe. Não é porque eu tenho mais ap não, é porque é chato demais. A gente sabe, gente sabe. Nossa é, ficar matando os corpos, ficar pegando o corpo de strike Né? Ah, agora vamos... com o bichinho de massa no combate, só aceito Ô Lolis, tá aí? Oi E dos bichinho eu pego a chave normal, e dos generais eu pego a dourada, de onde que eu pego a chave que abre aquele portão lá? Da missão que aparece aí Aquela que cê tem que proteger... No meio do mapa eu acho que aparece um bagulho aí que cê tem que proteger e uma escolta Tá, Dynamic? É Ignorei duas com sucesso Ignorei duas com sucesso Ignorei duas com sucesso Minha arma quebrou Dá 200km pra recuperar Uh... Nacê Noti Spratiu Ignorei duas com sucesso Minha arma quebrou 10 kul söyledo Ah, eu tô tendo um time tão idiota pra gente, por um tempo. Vai, mãe. Olha essa skill, véi. Ai, mano, sério que hoje vai ter flank. Ah, não. Que bosta. Ah, é perto da casa? Uhum. Nossa. Ah, como assim, meu Deus do céu, vou cumpar o cara do meu time, tá sete contra cinco. Porra. Nossa, o bicho tá tão stunado que nem tá atacando, olha isso. É perto do gelo. Já aconteceu várias vezes isso aí comigo. É o... É o... É o Fight Dam, ele consegue deixar eles assim no tempo. Meu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar Rogmon, Coins e vou mudar minha personagem. Eu vou deixar ele igualzinho a minha Blade Master. A Red Gear, porque ela tá bonitona. Aham. 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 Alguém saiu, aham. Alguém quitou. Deve ter ficado offline. Ué. Bom, pelo menos alguém vai ficar com sorte agora, né? Porque eu peguei a Jai na metade. Verdade. Olha o nick do cara, a ouvinda. Eu vi. Aham. O que? Legender. O time! É você de sorte, é sorte mesmo o cara que entrou. É quase 15 minutos na reticanca Jafim. Né? Pra pegar um boi ainda... Né? Nossa, pegar um boi, credito, isso aí, eu oorian começa a me contaminar. Não, mas aqui fala assim, tá pegando boi. Ah, mas eu não falo assim. Não? Não Pegando um boi Pegando um boi Ah eu vou sair fora Vou ficar enrolando Vai tomar no cu que time burro É muita coisa Tá ao vivo em É isso moço Foda-se Agora você sabe porque eu tava estressado daquele jeito Olha que você logou Metal Imagina você ganhar 10 seguidos O Metal tá fazendo errant Se morrar já tá quanto Metal? Cara eu cheguei Hoje a hora que eu cheguei a juntar 1790 A hora que você e o Metal foram juntos Eu tava com 1620 Mano tá 2 E em cada canto Os cara vai aonde tá o mais forte E perde pra 2 cara Tem 2 em cada canto Tem 6 contra 2 E os cara não consegue ganhar de 2 E continuam indo lá É muita burrice Ele precisa de recuperação imediatamente Nossa foi logo o Kung Fu que saiu Que tinha mais AP O Zui mano Meu Deus que time idiota Ele era 600 e alguma coisa Mas que é de boa A PC tá... A pessoa deve estar forte Ah tem um fu da puta parado aqui também A pessoa está mudando para o lobby Bugou de novo Não dá pra gente botar em ninguém Essa porra Porque você morreu no momento em que acabou É nada eu já tava aqui ó E que acabou Não não Você apertou o 4 e eles mataram... Sim eu tô olhando Metal Eu fiz o teste hoje Se eu morrer faltando uns 70 50 pontos E de repente matarem mais alguém Se apertar o 4 Não aparece pra você voltar Da hora Não vou mais sozinho Não quero mais ir com esses idiosos Vai tomando Só time retardado Mas não só falta uma? Foda-se Eu não vou ficar fazendo 15 Battlegrounds Por causa de... De uma Uma vitória Depois eu vou com você Metal É sorte Foda-se Deve ser mesmo Se for sorte Tá precisando mesmo de sorte né Não Não Eu não tô precisando de sorte Eu nunca tive sorte Oh meu Deus Daqui a pouco vai estar se cortando Não Eu não sou desses retardados Chamou de emo na cara dura Metal Tem emo Metal Olha o engraçado que eu pergunto Você é emo Metal? Você se corta? Você procura namorados? Namorados O pastor já terminou Valeu falou Valeu! Falou! Aí cara Só que é pior Não tem ninguém Veio Não aparece ninguém Não aparece ninguém Quer ver ó Vai aparecer Vamos ver se cara tem dois goladores de defesa Cadê? Cadê a defesa? Ainda tá usando Alpine Bungley Tá trolando né? 1.4k Vamos só ver Procure Um Cuidado Mark Vai entrar e sair aqui ouviu? Oi? O que que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Aonde? Ah Por que todas essas linhas pretas mostrando? Não sei Ah Eu vou ir Eu vou ir porque tem um 500 de AP e a gente não sabe né? Nunca pode substituir meu boss O Da Marcos Para de ficar perto do boss Quem é que tá lá? Número 4 Ai que massa Eu quero ir mexer no cantão Eu faço O que que eu tô fazendo aí? Não sei Vem senão você vai perder o bônus Ah perdeu Ah meu Deus do céu Fui esgraça Eu tô aqui Dan Eu peguei Ai Jesus Não Eu tô falando que fosse mais terroroso Olha o cara que entrou comigo né Um membro de clan está conectado com o server Você botou LSP de novo? Não? Eu recrutei um cara Eu perguntei O cara entrou e falou que não tava usando o shield dele Que ele tinha 1.3k de De... De defesa Eu falei beleza Deve tá com o shield E... Deve tá com o shield e não tá equipado Ai a gente entra e ele tem 1.3k de def Mas ele não tem 1 parte do sparring Ou 1 parte do challenge Não tem nada Aí ele pergunta Um cara com 680 de attack power Não consegue pelo menos passar o andar vinho No caso Ele tem 3 partes Pô Vou pegar 3 partes Mano essa boneca endisada ficou muito bonitinha Qual? A sua A única roupa que ficou legal nela é essa Não Alguma roupa que ficou legal nela é essa Não Alguma roupa que ficou legal nela é essa Que eu achei E eu não fui eu Que histórico isso Existe Caraca velho Morri Ah mano que chato velho Escaras desistiram Não comecinho É nada Eles tão ali se rejeitando Quando a marca Faz a marca do stato que eu vou fazer Lan do outro Quando ele for primeiro Legal Não desiro nada Tá aí fazendo a barata Nossa, ele está conseguindo Super Ah, esse é o da 4F. Quando é comigo, nunca dá em vez, tanto bagulho. É, nossa, a gente sabe que eu já peguei a sorte desse... Eu ficava feliz quando eu pegava a sorte desse moleiro aí, hein? Fazer essas DGF level alto com a P baixinha. Olha a Alphal. Nossa, você nem brinca. O coração chega e treme. Aqui não dropa não. É só na 4, né? Eu acho que é, né? É uma pequena chance de dropar no 6-man. Ah, tá. Ontem, na necrópolis que eu e o Léo fomos, 6-man veio o Nero selado. Ah, sim. O cara B do... Doito gols. Oito? Dezoito. Dezoito? Uhum. Sabe quanto? Ah, é trinta, né? Ah, nossa. Na semana passada ele dava 17. Eu peguei um por 7 e vendi um. Deve ter caído contra um time total, porque são tudo burros. Eu peguei... É o Radiante hoje. É com o Blade. Eu paguei 100 gols e meio e vendi por 17. Nossa. Aí é lucro. É. A base destruída. Nossa, tome água agora e já tomou água de novo. Manda pro lobby, Dami. Vou pegar a água. Tá. Eu vou, gente. Vamos lá. 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 Mano, eu quero o cabelo igual ao dessa minha baia, que tá na foto do perfil, foto de costas. Não, da rinco. Eu vou colocar o cabelo da minha personagem assim. É da rinco? Uhum. Uhum. Oh, gente, o metal tá ganhando, gente. Vamos torcer contra pra ver se ele perde. Oof. 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 Tá um bichinho daquele É que os outros estão lá Ele me derpou 2 na Aero Silver e uma bomba Ah, valeu a pena né Vamos ver se pelo menos a bomba é hitkill Nossa 124k Caramba, tem um Blade Master no time aqui com 110k de HP Caramba Eu achei um hoje assim também Ele tava com um pet lendário Ah, ele tá usando o bagulho de death 600 de death, essa pedra deve tá cara véi Base capturado, base destruído Meu Deus, o cara chegou morto ali véi Meu Deus, o cara chegou morto ali véi E aí O que é isso? Já tava com resist ainda Nossa, véi Olha esse destroyer Não tem nada de especial Ó, Dami, anota a placa dessa bola de neve Me adupelou Nossa Esse é o Cid que inventou Meu Deus Não fui eu, Cid A gente fazendo a dungeon Putz, véi, anotou? Anotou o que? A placa daquela bola de neve? Que jeito que tá passando? Meu Deus Ó, não sei se interessa a alguém Mas o boss da 24 man vai nascer Interessa muito Acabando essa daqui É onde? Na onde? Acabando essa daqui, eu vou aí Quanto tempo ele tem pra nascer? Deu a mensagem, não sei quanto tempo demora Dolores, quanto tempo ele tem pra nascer? Depois de dar a mensagem Tem chance de vir a Orphal Tem chance de vir a roupa Tem chance de vir a roupa Eu quero os acessórios, os Breeze É droga dele, não é? Na 24 man não tem nada Na 24 man não tem nada Na 24 man não droga nada Tem, você falou na 24 man eu entendi como de modo geral Na verdade eu falei nessa 24 man Eu não escutei o Nesta Você não pode fazer isso agora Eu tenho que pegar lá, mas é só ouvir um dado Só uma saque boa BATALYBOUND HERO Tem cara dos mob, tem chance Eu vou ter que tá lá Eu acho melhor a gente evoluir a A arma primeiro da marca Pra quando ela estiver indo pro lendário a gente Investir nos acessórios É porque essa agora é o ultimo nível Aham É É do lendário É do lendário Primeiros acessórios Eu vou usar o mais Mas meus acessórios já estão bastante evoluídos Tipo, como a arma já tá na ultima Ah não Vou evoluir primeiro a arma Depois os acessórios Eu, ou Meta Apesar disso ser verdade Eu aconselharia o que ela não precisa mesmo Porque Segundo a Bistel Vai ter aquele revampo Os acessórios Sim E vão ficar como se fosse quase uma nebula E não compensa Ela gastar uma coisa Ela falou que ela vai evoluir a arma dela Até chegar antes da lindade E depois ela vai evoluir os acessórios Ou seja, indiferente se vai vir um negócio ou não Não, Meta, mas Ela vai evoluir por agora É pra... É True É Scope Então Aí Não, ela vai fazer Se pode fazer exatamente como eu aconselhei o O'Brien Pega os materiais Deixa guardado E olha que vier o bagulho E faz o jogo Não esquece disso Não Não sei Não sei Não sei Tá... Tá verdinho Fps 30 E o... O bagulho ali tá verdinho Amanhã Amanhã por acaso é dele Hum... Amanhã é a dele disso aqui velho Vou deixar ela completada e não vou entregar O Damark Você não fez a mecânica Eu fiz a mecânica Mas o cara usou o gelo antes Aí fica com debuff Mano, dois dias seguidos de Reavance Mandate? Como assim? Fp Esse lixo de damage não tá acontecendo isso Não tem absolutamente nada útil nela Só a roupa Como você reviveu o Damark? Pois é Eu morrião Ah... Já tem uma galera aqui hein Os caras são burros velho Porra São muito burros Mas você tá em outro viado Não Acabou aquela Quando eu falei que eu ia aí Eu tava aqui Ah tá Já era Você já não ganhou a vitória que você queria Por que você ficou atrapetando o ganho? Ah sei lá Legal Ai 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 Nossa mano Que raiva não Deixa eu ver isso Só tô vendo esses Dimensional Goley Fudidos aí É Dimensional Goley Ele nasceu também então Nasceu? Ah Deu então já era Dez minutos no... Tem bosque da minha site demora dez minutos velho Deveu o gato Olha eu Tá bugou... Aqui? Bugou? Bugou que eu não tô vendo Oxi Não tô vendo Não tô vendo Que? O inimigo está no lixo Eu joguei um negocinho que eu errei a placinha de gelo Ah Oi, cadê? Já quebra que ela Tá bom, mas cadê o coi O que é o LUT? Aquele coisa lá O... Qual que é o nome? O coisa É um amigo meu, fala isso O coisa Aquele coisa lá é muito específico Para minha cabeça O teleport Ah tá que bugou Vamos mostrar aqui Terapeuta Terapeuta Eu já vou guardar umas coisas no lobby Tá bom? É Guardar no lobby Nossa eu tô É hoje Tô bugado O meu foi todas as essências Por acaso eu dei last de hit ou alguma coisinha Não metal Não tem chance de vir A offal da caixa do boss Não Ah Ah e como jogou de pesão então É fazendo o que eu tô fazendo aqui Sparm aqui Acho que não tá escrito Tem escrito Ele pegou Ele pegou Ele pegou do baú dourado Você mata os boss e os mob que tem aqui Aí você pega as chaves Aí você precisa pegar uma Pra abrir O... O santuário lá E dentro tem os baús Você abre com o baú dourado Eu já peguei duas chaves douradas Falta uma pra abrir a porta Ou eu preciso achar um pyre Pra matar ele Pra que o pyre nasceu junto com o boss Eu falei não, vamos no boss Eu falei não Entrou A way P 然後 Tchau E a gente se vê não Pode pegar Tchau 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 O inimigo está na linha. Nossa véi! Não, deixa eu ver isso aqui. Olha isso, o cara me bateu 21k. Ah, com o shift que eu tenho, ah não é possível. Que skill roubada. Flatendraw do... do Blademaster. Hoje eu já cliquei... 50 num cara que tinha só o shift. Cliquei, clica no nome da marca. Se eu ver se parece aqui. Ah, tá. Nossa. Ficou pra você que ia lá na mensagem. Repite. Tá no clã. Read. Legendary. Gente. É hoje. Legendary. Meu Deus. Hoje eu preciso fazer nas duas contas isso, pelo menos. Mano, isso aqui é bom e é pautado. Ganhando 400 por cada bicho. É que eu só fode se ele sai para despertar? Consigo. É a primeira vez fazer. É a do que a Glendron. Ah, com certeza. Eu sou nem louca de tentar fazer Glendron. Primeiro que eu não vou achar PT. Eu só ia achar se fosse o pessoal do clã que tem uma payout. Então... Mas... O Glendron é fácil. Não precisa ter medo da Glendron. Não, é que eu não tenho medo. É que o pessoal tem medo de mim. O pessoal acha que eu vou... Estão falando que eu sou o Monarch? Não. Eu sou o Fighter. Ela é o que? 400 de AP e 0. Não. 405 de AP só. Ah. O pessoal fica meio depressivo. Não, não. Passei esmenda de boa. Se eu... Opa. Não. Se eu conseguir trocar a aparência dela, eu vou investir nela. Se não, só eu lamento. Como assim? Trocar aparência? É que ela está muito feia mesmo. Ela está com as coxas muito grossas. E está com as coxas muito finas. Está disproporcional. Eu percebi que ficou estranho. Sempre dá um negócio desse, né? Você cria o Char na hora e fala. Perfeito. Exatamente. Você veste uma roupa diferente e fala. Puta que pariu. Que negócio feio. Não. E o pior. O pior é que... Foi quando o Brad tirou a foto do print de todo mundo junto. E... Tipo...